Vai que cola Vai que cola Tem umas que a gente segue só pra ver onde elas moram Vai que cola Vai que cola E tem aquelas que não liga, mas tem outras que dão bola Vai que cola Vai que cola Nós deste mesmo, mas é fogo, nós não presta Mulher carente deu bola, mas cai dentro e faz a festa Vai que cola Nós deste mesmo, mas é fogo, nós não presta Mulher carente deu bola, mas cai dentro e faz a festa Vai que cola Vai que cola Mas vai que cola Vai que cola Nós ferve com a mulherada, não importa a caçarola Vai que cola Vai que cola Se a mulher dá uma brecha, aí nós entra de sola Vai que cola Vai que cola Se ela é um avião, quem sabe a gente decola Vai que cola Vai que cola E nós vai levando no tapa, nós não caça, nós enrola Vai que cola Vai que cola Vai que cola Nós deste mesmo, mas é fogo, nós não presta Mulher carente deu bola, mas cai dentro e faz a festa Vai que cola 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 É isso aí, galera! Vai que cola!